Beleza? Tô aqui na frente, saindo da NHL Pro Sound, eu filmei que tão de reforma ali, né? Tão deixando a parte da frente com a estética melhor, ali tá um monte de areia e tijolo pela frente, né? Ali tá a parte de trás ali, ó, da empresa, né? Beleza? Vamos ver quando tiver pronto, que eu vim da outra vez, que vai estar pronto ali na frente, aí eu filmo. Vim pegar mais um aqui, um protótipo, vamos realizar o teste dele agora. Então, daqui a pouco acompanha o vídeo aí em casa do review dele. Beleza? Beleza, pessoal? Então, hoje, sábado, dia 6 de julho de 2024, cheguei aqui agora da NHL. Então, esse aqui é o protótipo daquele Subsonic, né? Que tá aí pra vender o Sub de 15, porém, esse aqui na versão estéreo, né? Mais compacto, né? Não tão profundo a caixa, porém, com revestimento acústico interno, pra você conseguir manter o grave e subgrave, pra ser uma caixa que tem uma comodidade melhor pra você transportar e também usar residencialmente, né? E no uso semiprofissional. Beleza? Então, agora eu vou fazer os testes dele. Nos próximos dias aí, provavelmente, que eu já estiver um pouco mais a fundo conhecendo o equipamento, eu realizarei o vídeo pra realizar a demonstração, né? E os tópicos do equipamento. Beleza? Até que se vai ter alguma outra melhoria, ou se realmente está assim. A pedido da NHL, mais uma vez, muito obrigado aí por atender esse meu pedido. Um com grave mais macio, prolongado, Subsonic, mas que também mantém a pressão sonora boa. Não fica aquele grave tão muito macio que se tu vai ligar numa área semi-aberta, também tem a perca de rendimento, né? Então fica meio intermediário, com alto-falante pra graves macio, e um bom rendimento de sub-grave. E, ao mesmo tempo, mantendo praticidade e bem compacto pra seu uso. Tanto se o cara vai querer usar tanto profissionalmente, também dá pra usar pra linha semiprofissional. Claro, tem os exclusivos, tipo o VL2000 ou 2K, pra isso. Mas pra quem quer nesse timbre aqui e gosta mais dessa característica de grave, também vai ter. E pra uso semiprofissional e residencial que nem eu, e pra muitos que querem ter um kit profissional, está aí de fácil acesso e custo-benefício, né? Beleza? Começando o vídeo aqui, eu não vou ligar todos simultaneamente, até porque senão vocês iam enlouquecer aqui eu já fazendo testes, né? A ideia é mostrar cada kit individualmente pra quem vai comprar. Aqui com o sub-D12, o de 15 e o de 18. Lembrando, com borda de espuma, né? Esse aqui com cone seco ou borda sanfonada, né? Beleza? Esse aqui é o kit lançamento, o VL2K estéreo. Então, a novidade agora, já vou estar mostrando ele, começar a fazer os vídeos dele. O VL1800 já tem aí no canal bastante vídeo dele, né? Então, aqui também do 3000 já vai estar aí no canal. E agora, o VL2K estéreo. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui no site da NHL, né? Qual que é esse equipamento, né? Então, a gente tem aqui o 2K Home, que é pra ser o subsônico. Vamos botar aqui os dois que são os principais, né? Dessa linha. Só pra esclarecer um pouco algumas dúvidas. Então, já vamos esclarecer agora rapidinho aqui. Então, a gente tem o VL2000 e o VL2K. Qual é a diferença? São a mesma potência, a mesma coisa. Porém, esse aqui vem com borda sanfonada, né? O cone seco. E esse aqui vem com borda de espuma, que é esse mesmo alto-falante que está usando aqui de 15. De espuma, um grave meio intermediário, assim. Grave mais prolongado com esse tipo de alto-falante. Mas, basicamente, a mesma potência SPL. Só que aqui muda os pegadores. Você pode escolher as cores. No VL2K Home, o que muda o alto-falante? É específico pra descer mais frequência. Indicado pra semiprofissional e local interno apenas, né? E só que assim, eu fiz o teste dele. O pessoal tá comprando bacana. Só que como é mais, basicamente, um pouco fora do âmbito. O pessoal que vai comprar profissionalmente pra trabalhar. Eu sempre indico esses dois aqui. Tô falando nesse caso aqui. Daí, depois, tudo depende do custo-benefício. Mas eu tô falando nesses de entrada. Aí, até 7, 8 mil reais. Que é o que eu mais vendo aí no meu canal desses kits. Aí, eu pedi pra NHL. Eu queria um sistema estéreo. Com sub de 15. Pra usar residencialmente, local fechado, né? Aí, eles lançaram esse. Porém, a caixa desse aqui, já tem o review. Ficou muito estendida, muito grande. Eu disse pra eles, ó. Daria pra mudar, porque a gente vai usar, às vezes, numa sala e tal. Que nem eu uso residencialmente. Já vendi alguns desse aqui. E esse aqui, pra residencial, né? O pessoal também gosta. Como não tem mais mini-sissim. E depois, vai pro profissional. E é muito mais prático, como vocês viram aqui. Não é aquela... Tu pega uma caixa Bob. É um transformer. É aquele... Tem as caixas passivas. Aí, tem mais os amplificadores. Quem gosta, gosta. Mas, eu prefiro, assim, um sistema mais clean, né? Porém, tem qualidade e eficiência. Então, o que que acontece? O 2K ficou um pouquinho grande. Então, essas colunas que estão aqui, elas são as mesmas, né? Então, pra quem tem interesse em comprar, adquira que ainda tá disponível o 2K. Nesse aqui, ainda tá descendo mais a frequência, ainda mais subgrave do que esse aqui, né? Porém, o que que aconteceu? A gente condenou um pouco a litragem da caixa pra tá usando residencialmente em locais pequenos e facilitar o transporte. Foi adicionado um feltro lá, uma manta acústica lá no fundo das caixas, né? Olha lá, ó, pra vocês verem. Pra dar essa imersão maior, como a gente teve que reduzir a caixa, né? Então, condenou um pouquinho nas baixas frequências em relação a esse. Só que, pra uso residencial, fica melhor assim. Senão, a caixa ativa desse aqui, ó, ele ficava o mesmo comprimento do 1 de 18. Então, ficava muito grande, né? Então, a gente condenou um pouquinho no subgrave pra poder ter essa praticidade no kit. Então, a gente sempre tem que levar em consideração custo, benefício e eficiência do kit pra o propósito. Por isso que eu sempre indico. Ah, pra que você vai usar tendo a minha assessoria? Pra quantas pessoas? Pra local fechado, aberto, banda? Então, a gente sempre entra com a assessoria pra o melhor kit. Como esse aqui é pro meu público do Mini Syssen, né? Que tão comprando, bacana. Obrigado aí a todos que tão adquirindo sistemas NHL, usando residencialmente pra pequenas festas. Então, esse aí tá vindo com esse propósito. Já tá vindo estéreo. Então, é um pedido que eu pedi muito, né? Porque, às vezes, um sistema todo ativo, que nem tu pegar esse velho 1800, pra ele ser todo ativo, ele vai ser uns 20% mais caro. Entendeu? Aqui também. Vai quase dobrar o custo. Então, questão de custo-benefício, queriam de entrada, mas que fosse estéreo. Então, a NHL me atendeu aí. Então, ele tem aqui, ó, o estéreo LR. É um sistema com amplificador, porém, um sistema estéreo e esterofônico, né? Então, não é só o estéreo simultâneo. Ele é esterofônico, né? Mesmo. Cada coluna toca um canal. L e R, né? Beleza? Left to right. Square e direito. Então, vem me atendendo. Então, em breve, ele já vai estar disponível aí. Eu tô fazendo mais uns testes aí. Quem sabe vai ter mais algumas melhorias nesse aqui, em relação a isso. Mas não vai mudar muito. Vai ter opções de cores também. Beleza? Então, pra quem quer ainda mais o grave, subgrave, aproveita que esse aqui, não sei se vai permanecer também, mas é bem provável que será substituído o 2K Home por esse aqui, estéreo. Beleza, pessoal? Estéreo e esterofônico. Beleza? Então, em breve, ele vai estar aí. Sempre vai estar o link na descrição. Quando entrar, eu já vou colocar aí na descrição. E aqui no Facebook também, você pode me chamar, que vai estar na descrição. Vai direto pro meu WhatsApp. Agora, vamos testar ele. Vou estar demonstrando ele aqui, os detalhes. Ah, lembrando mais uma coisa que eu esqueci de falar dele. Ele também tá contando com a plaquinha Bluetooth interna. Então, se você quiser abaixar aplicativos de música no seu celular e, basicamente, mais rápido, sem a mesinha de som, lógico que sempre o ideal é ter uma mesa de som. Até pra mim, em si, já o pessoal tá usando. Mas pra som profissional, o ideal é ter uma básica. Pelo menos o basicão, que nem essa aqui de quatro canais, né? Lembrando que já vem com a plaquinha Bluetooth. Se tu precisar usar ali, tu pode baixar um equalizador também. Tá equalizando ele e usando pelo celular, sem precisar estar usando mesa de som. Então, vem com a plaquinha de Bluetooth interna. Então, mostrando os detalhes aqui. Aqui vai ter o volume do Bluetooth, ó. E daí, da plaquinha. Beleza, pessoal? Então, aqui, beleza, pessoal? Vai ter o volume da plaquinha do Bluetooth, ó. Aqui, sempre deixa no máximo, porque depois tu vai controlar por lá. Os detalhes aqui, você deixa no melhor padrão, que você quer o volume total. Se aqui tiver baixo, ele vai baixar o volume mesmo, o Bluetooth estando alto. Depois, fazer os controles pelo celular. Beleza? O resto dos detalhes, a mesma coisa. O liga e desliga. Confira a tensão de energia elétrica da entrada. O conector de saída de áudio pra alimentar a outra caixa amplificada, o sinal. Porém, é o sistema estéreo, né? Cada coluna tá tocando um canal. Então, vem separado aqui pra alimentar o canal de grave e de médio e agudo. O restante, bem simples, como eu sempre mostrei, ó. Puxa pra trás. Gira, ó. Ele tem um conector ali, pode ver. Você coloca ali na posição correta e gira. Assim são todos, né? Aqui, vocês estão vendo os dois se ouvindo, ó. Canal esquerdo e direito. Beleza? Um cooler bem simples, bem eficiente. Ligado, os limiter, né? No máximo, piscando. O ideal é não tá piscando. Beleza? Então, o sistema 2K estéreo, que vai vir aí, né? Com alto-falante, com borda de espuma, olha aí. Dá mais de um dedo, né? Então, ele... Com os dutos full trap e com o revestimento acústico pra dar essa imersão maior. Lembrando, em relação ao 2K Home, a gente tentou diminuir um pouco a litragem pra poder tá nesse uso específico, né? Eu sempre indico esse aqui mais pra uso residencial e hobby. Não pra uso profissional, mas também quem precisar usar, ele vai tá desenvolvendo. Mas eu sempre indico daí, nessa categoria, o 2K ou o VL2000, se o cara vai usar profissionalmente mesmo, né? Esse aqui é pra descer um pouco mais a frequência e também estéreo, né, cara? Mas tem aí a opção pra quem também tá querendo usar, né? Depois, o VL1800, a gente já tem bastante vídeo dele. Confere os detalhes, tem bastante videozinho do VL1800 no canal. Só pra nós tá mostrando detalhe aqui. Tem também o VL, o mais de entrada aqui, a gente tem o 1200, né? O mais basicão aqui do canal, que é esse aqui, ó. Que é o menor kit. Claro que nós temos mais caixas que você pode tá mostrando, montando, né? Com o Sub D10, já tem vídeos no meu canal dele também, muito bacana. Lembrando que além daqui, tem mais o meu desconto de afiliado. Aí você pode vir aqui, fazer navegação, caixas ativas, passivas. Você pode vir pra kit de sonorização, né? Você tá comprando aí, adquirindo. Mas isso num próximo vídeo, se o pessoal, vocês quiserem, eu mostro bem detalhes como você realizar navegação aqui dentro, né? Bem simples, escolhe os alto-falantes, as altas que ativam o ativo e passivo, beleza? De graves, de alto, muito fácil aí a navegação. Lembrando que a vista 20% de desconto e com o meu link de afiliado ainda tem mais o desconto. Então a gente vai testar ele aqui. Lembrando que as mesas altas, ele conta com 4 alto-falantes de 5 polegadas drive TI e os dois sub de 15 com borda de espuma, né? Beleza? O detalhe ali também do 2K. Lembrando que vai também ter na opção cinza, branco e azul, né? E preto também, que é esse aqui, né? Como esse aqui é o protótipo, veio todo preto ainda. Se vai ter alguma modificação, vai ser muito sutil. Gostei demais dele assim, estéreo. Ficou bacana. Condenou um pouquinho de subgrave, mas ele não perdeu para a parte externa e também não perdeu muito aquele subgrave em questão de rendimento da profundidade das caixas, né? Os pegadores em cima, muito bacana. Então vamos botar, tocar aqui um pouquinho para a gente. Vamos testar o externo. O que está colocando corretamente os fones? Escute o áudio a seguir e ajuste. Este é o lado esquerdo. Este é o lado direito. Este é o lado esquerdo. Este é o lado direito. Beleza, pessoal. Então, estéreo. E lembrando que é sempre o esquerdo e direito do lado da pessoa, não é o equipamento, porque senão seria direito e esquerdo. Mas é left to right, do lado da gente que a pessoa está. Então, esquerdo e direito. É inverso do equipamento. É você de frente para o equipamento, left to right. Beleza? A pressão dos graves dele é... Tá, ficou muito bom este kit. Eu vou botar uma outra música com mais clareza. Vocês percebem que a presença dos graves ficou muito marcante. Ficou bom. Desce frequência. Toca legal no local semi-aberto. Gostei demais deste kit aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Se não me engano é Dia 20 de julho de 2024 Porque eu vou editando e vou postando os vídeos Beleza? Então depois vão conferindo sempre também os shorts Que sempre vem bastante músicas Diferenciadas nos shorts Beleza pessoal? Muito bacana E esse como vai estar comigo ainda por enquanto Um bom tempo em casa Aí eu vou ter mais vídeos on-vim dele Beleza pessoal? Aí pessoal Mais uma vez com LHL Pro Sound Se você precisar aí da assessoria Pra adquirir seu melhor equipamento de som profissional Pra sua festa, seu evento, sua igreja Ou uso residencial como eu uso Me chama aí, tá sempre na descrição aí O link do meu Facebook de áudio profissional E também vai direto pro meu WhatsApp Aí eu realizo a assessoria Pra qualquer kit da LHL Contando com o meu desconto de afiliado Com o meu link Além dos valores que tá lá Terá mais o meu desconto de afiliado E ainda obterá a assessoria minha Pra adquirir seu melhor equipamento De custo-benefício Que você vai ser usado Valeu! Não esqueça aí de usar o link Julusita Pra realizar as suas compras No site da Magazine Luiza Seja qualquer tipo de produto Beleza? O link tá na descrição O link tá na descrição O link tá na descrição E aí E aí E aí